Eu sou caboclo do mato, o mundo é meu rincão Convivo com a natureza, de onde vem a inspiração Não uso terno e gravata, ando só de pé no chão E adoro uma cantoria, alegria do caipira, viola, raiz e sertão Aqui eu tenho de tudo Essa é a minha vida E aí Obrigado.